Comunidade Alerta, Comunidade Alerta, apresentação Zem Ferreira Olá, muito bom dia, eu sou Zem Ferreira, morador aqui do Complexo Itapenha, aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, subúrbio Carioca, e hoje estamos em uma das comunidades mais pobres aqui do Complexo Itapenha, conhecida como Terra Prometida. Páscoa Feliz, com certeza, é aqui no Complexo Itapenha, por todo momento que estamos passando, nos enfrentando esse inimigo invisível chamado coronavírus, o Covid-19, mas mesmo assim, muitas pessoas solidárias que não mediram esforço, estão hoje aqui, os super-heróis da Lei da Justiça, Capitã Marvel, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Lanterna Verde, para vir aqui nessa manhã, deixamos nossas famílias em casa, nossos filhos, para poder vir aqui passar essa mensagem de amor e fé a essas crianças aqui. São as crianças aqui, do Complexo Itapenha, dá um tchau, galera, com certeza. Feliz Páscoa para todos. É isso aí, tá certo? Eu sou Zinho Ferreira, amigo de vocês, e vou ficando por aqui. Feliz Páscoa para todos. Que Deus é todo mundo, a equipe da Escola TV. Páscoa Feliz é aqui no Complexo Itapenha, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A Escola TV está aqui, ó, na localidade mais pobre conhecida como Terra Prometida. Tá certo? A distribuição aqui da Escola Maria, outros moradores. E trouxemos também personagens aí, ó, infantis como Homem-Aranha, Capitão Marvel, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, para alegrar a criançada. Tá certo? Eu sou Zinho Ferreira, amigo de vocês. Para combater, com certeza, esse momento que estamos atravessando, contra o Covid-19, a pandemia que já matou muitas pessoas. E através do amor e da solidariedade das pessoas, estávamos um trabalho aqui hoje, nesse domingo de Páscoa. Dizendo a todos vocês, Feliz Páscoa para todos. Valeu? E até a próxima.